No Brasil a mais amada, da casa a mais sensada Raquel ela é sincera, fala tudo na sua cara Jornalista competente, ela é sempre coerente Falou é da Serazade, que o Brasil vem mais verdade Liga com a educação, não precisa liga não É o terror dos cria, pra nossa alegria Serazade, 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 Serazade É o assunto mais falado, em todas as paz Serazade, 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 Serazade Conquistou meu coração, Serazade campeão Serazade, 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 Serazade É o assunto mais falado, em todas as paz Serazade, 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 Serazade Conquistou meu coração, Serazade campeão Do Brasil a mais amada, da casa a mais sensada Raquel ela é sincera, fala tudo na sua cara Jornalista competente, ela é sempre coerente Falou é da Serazade, que o Brasil vem mais verdade Liga com a educação, não precisa liga não É o terror dos cria, pra nossa alegria Serazade, 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 Serazade É o assunto mais falado, em todas as paz Serazade, 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 Serazade Conquistou meu coração, Serazade campeão Serazade, 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 Serazade É o assunto mais falado, em todas as paz Serazade, 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 Serazade Conquistou meu coração, Serazade campeão Serazade, 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 Serazade Eu vou pra si, mire 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 E aí